Música Divisão de acesso paranaense 2013, Junior Team Foz A bola rolando no estádio do Café Escanteio para Junior Team, levantamento, saiu o goleiro, a falta em cima do Giovani Knife, colocou lá na área, a chegada do Rodrigo, bateu em cima do Giovani Rodrigo Santos, tem velocidade, tem espaço aqui na esquerda, invadiu a área, vai pintar num golaço, bateu para fora Knife na cobrança do escanteio, aí o levantamento para a área Juan, olha o Juan, olha o Rodrigo, bateu prensado, a bola não entra, insistiu Aí a falta para o Foz, a saída do Tadeu, está valendo tudo isso Rodrigo, olha que bom lance, lançamento para o Knife, adianta demais E aí começa o segundo tempo no estádio do Café William, na passagem para Ivan, olha o cruzamento, Juan de cabeça, toca para fora Olha o Ivan, cruzamento, lá no segundo pau Aí deu a sobra, batida, Giovani Rodrigo, de calcanhar o Rodrigo, para o William Limpou o lance, a batida em cima do Giovani Olha o Knife, vai sair o cruzamento para o William, para fora Escanteio para o Junior Team, levantamento, chega o Wesley, e a falta Juan, que Knife, a devolução para Juan, é um bom momento, cruzamento e o gol Não, 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 bandeira está marcando o impedimento do Wesley Está anulado o lance, vamos conferir no replay Imagem congelada para você tirar a dúvida Aí a chegada do Wesley Não valeu o gol Aí escanteio para o Foz Subiu ao Ciro, ajeitou William Rodrigues Gol do Foz William Rodrigues Na ajeitada do Alcir Pegou na caída da bola Um belo gol de William Rodrigues 1x0 o Foz Olha o Vitor Vitor Júlio Limpou, bateu, cruzado, é gol 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 do Foz Vitor Júnior Limpou o lance e bateu consciente no canto direito à meia altura 2x0 o Foz Enfiada de bola Aí o Juan ajeitou O Andrezinho isolou Sentiu ali o Giovanni Olha o Foz chegando lá pela direita Olha só o perigo A batida largou Tadeu O torcedor já começa a recolher a bandeira ali da Gil Mertinho Não dá tempo ainda Wesley Ajeitou a perna esquerda E que golaço Gol O laço de Wesley Ajeitou Mateu de esquerda Na furguilha do goleiro Giovanni De noitinho que era um empate Bateu rápido o hílio para Renan Aí o cruzamento A chegada do Juninho E aí não há tempo Para mais nada Apetua o árbitro Termina o jogo no estádio do Café Junior Team 0 Foz 2 Peace